Poxa, mas aproveito para te dar um abraço. Parabéns. Muito obrigado, Pelé. As coisas estão saindo lá. Felizmente. Continua a luta para moralizar o Brasil, o futebol brasileiro. E nós estamos nessa luta aí, estamos nessa luta aí. Também, Pelé. Poxa, foi uma coincidência, foi um prazer. Um prazer rever. O prazer é meu, Pelé. O homem aqui é um homem de luta, de coisa séria, coisa honesta. Pelé, foi um enorme prazer, viu? Na CPI do futebol, você deu força, você foi importante, você deu credibilidade à CPI. No momento decisivo, logo no início, o Brasil acreditou na CPI, porque o Brasil acredita muito em você. E você avalizou o nosso trabalho na CPI, eu sou muito grato por isso. E, poxa, se já naquela época, vocês, porque foi uma equipe da CPI, mas comandado por você, já previa esse problema no Brasil, se vocês não tivessem trabalhado, hoje o Brasil estava morto. A gente estava na rua. Ok, Pelé. Vamos lá, hein. Prazer.